Encontrem os dois erros desta imagem. Eles podem estar debaixo do seu nariz e você ainda não percebeu. Vou ter que ajudar, né? Um dos erros é esse aqui. Erro. O segundo erro é você não ter deixado o like. Mas você ainda tem uma chance. Deixa logo, é uma regra do canal. Ou vai preferir sete anos de azar? Sim, existe um terceiro erro que eu não falei. São as ideias do Samuka. Ele tá jogando Brawl Stars comigo, já tem mais ou menos uns 30 minutos. E agora ele falou no chat um absurdo. Lucão, quero me tornar um hacker. Ele só pode estar ficando maluco? Ele não lembra que a gente já passou nas mãos do miserável Crypto Spike. Enlouqueceu? Loucura, é abrir mega caixas e não ganhar nada. Isso realmente é um problema, que todos os jogadores de Brawl Stars sofrem. Mas a gente já se acostumou com isso. Isso não é vida, Samuka. Foi mal, Lucão. Mas eu já estou decidido. Samuka decidido? Ele não se decidiu nem do que ele vai comer no almoço. E como você pretende se tornar um hacker? Comprando um curso, é claro. Curso pra se tornar hacker? Hoje em dia, na internet se vende de tudo mesmo. Onde esse mundo vai parar? Sim, o gelado disse que um cara fazia no precinho. E quem seria esse cara? É um tal de perigo. O perigo, vizinho do gelado. Já comprei coisas com ele e não deu muito certo. Imagina o que eu posso fazer sendo um hacker. Ele me ignorou completamente. E o que você pretende fazer como hacker? Só espero que ele não se torne um hacker do mal. Eu vou ter gemas infinitas e então liberar todos os lendários. Deixa eu dar uma olhada na conta do Samuka. Ele não tem ainda todos os... Não, ele não tem todos os lendários. Ainda faltam alguns. O Samuka não tem um lendário mais descolado? Ele não tem um spike? O Samuka é muito azarado mesmo. Joga Brawl Stars há dois anos e ainda não tem spike. Mas se o Samuka for hacker, só uma coisa vai acontecer. Você vai levar ban. Isso sim. É só eu usar o antiban. A gente deve aprender no curso. Eu nunca ouvi falar de antiban. Eu não tenho outra opção. Acho que o Samuka tem o direito de fazer o que ele quiser. É tanto azar numa pessoa só que... Até dou. Mas eu quero olhar isso mais de perto. Então... Eu vou te acompanhar pra não deixar você fazer besteira. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Perigo entrou. Fala, carinha, que mora logo ali. Mas eu nem sou vizinho desse cara. E aí, Perigo? Você vende cursos? Vocês são tiras? De novo esse papo? É claro que não. Procedimento padrão da empresa. Estamos atrás de um curso pra se tornar hacker. Arrasta pra cima. Como assim? Tô tirando uma com a cara de vocês. Não estamos de brincadeira. Eu preciso muito disso. Tá legal. Custa duas mil gemas. Que curso caro. Vocês querem se tornar grandes hackers ou aprender a hackear calculadoras? Se bem que hackear calculadoras não é tão ruim assim. Eu já vi até gente jogando Free Fire em calculadora. Perigo, eu tenho 45 gemas. Fechado. Mas não eram duas mil? Vocês são clientes especiais. Tá vendo, Lucão? O perigo é gente boa. O perigo deve falar isso pra todos. Você tem algum curso pra roubar a inscrição da galera? Isso aí não é comigo. Se vira. Mas já que não tem como roubar, é melhor pedir mesmo. Já é inscrito no canal ou tá cometendo um grande erro, caramelo? Mandei as gemas, perigo. Gemas transferidas para perigo. O perigo acabou de mandar uma tag. E agora falou... Falem que são, meus amigos. Perigo saiu. Tá vendo, Lucão? Deu tudo certo. Deu tudo certo? E cadê seu curso? É... É isso que dá. Comprar um curso por 45 gemas. E o que é isso que ele deixou? Deve ser a tag de um clube. É um clube de hackers. Eu acabei de ver. Eu vim checar a tag do clube. E realmente é um clube sem nome e sem descrição. Isso é bem estranho. Eu percebi uma coisa. O clube é apenas por convite. É só falar que somos amigos do perigo. Perigo é o que vamos correr. Se entrarmos nesse clube, isso sim. Já chegamos até aqui. Vai arregar? Arregar. Eu rio na cara do perigo. Ok, vamos entrar nesse clube logo. No pedido pra entrar nesse clube, eu já até sei o que eu vou colocar, é claro. Somos amigos do perigo. Compramos o curso com ele. Só agora que eu fui perceber, esse clube tem 50 vagas. E o normal no Brawl Stars? São 30. E já tem hacker falando comigo. Chris Hack. Vocês são amigos do perigo? Sim. Samuka tá muito alegrinho. Mais ou menos. Sorte de vocês. Viemos pra aprender a arte de ser um hacker. Na verdade, eu não vim aprender a ser hacker nenhum. Eu só vim pelo Samuka mesmo. Certo. Mas temos regras aqui. Sim, professor. Primeira regra. Nunca interrompa o professor. Entendido. Eu acho que o Samuka interrompeu ele. Desculpe. Mas eu não sou um professor. Ah, então tá tudo bem. Mas não é por isso que você pode me interromper. Segunda regra. Não fale sobre o curso e nem pense sobre o curso. Mas então, como ele vai aprender a ser um hacker? Hum, eu nunca cheguei nessa parte. E qual é a terceira regra? Hackers não seguem regras. E por que eu tenho que seguir suas regras, então? Você não é um hacker ainda? Gostei desse cara. O curso é muito bom, Lucão. Não fale sobre o curso. E o que vamos aprender no curso? Vocês vão aprender a jogar bola. E qual vai ser meu time? Eu não sou pago pra isso. Eu me demito. Chris Hack saiu do clube. Realmente, todo mundo odeia o Chris. Desse jeito, não vai sobrar nenhum hacker pra ensinar a gente. Olha só, Lucão. Os hackers estão hackeando. É verdade. Esses caras estão mandando vários comandos no clube. Olha o comando que ele soltou. IP config location 999,25. O que será que isso faz? É melhor tomar cuidado, Samuka. Ele usou o comando. IP config location 999,25. O Samuka ficou offline. O que aconteceu com esse cão? Eu falei pra ele não usar esse comando. Samuka, tá aí? Que maneiro, Lucão. Você tem que usar o comando. O que aconteceu com você? Eu não estou te entendendo. Como assim? Está tudo diferente. Hum, deixa eu testar isso. Só usar isso aqui e barra, barra. Enter. Meu Brawl Stars mudou pra japonês. Caraca, isso tá extremamente bizarro. Tudo tá japonês aqui. Aquele hacker devia ser um hacker otaku. Agora sabemos japonês, Lucão. Samuka, você tá escrevendo em português. Itadakimasu. Isso não significa que você sabe japonês. O que ele mandou? O que ele mandou? Não sei. Não sei. Editor, traduz isso. Eu sou o japonês mais azarado do mundo. Você é um gênio. Algum hacker me ensina o comando de gemas grátis? Esse é muito fácil. Finalmente vou ter a conta full. Pera aí. Olha o nome desse cara. Vem te hackear. Você só precisa me passar o seu e-mail e senha. O Samuka não é tão bocó assim de passar o e-mail e a senha dele pra o primeiro hacker que ele vê pela frente. Inclusive o nome do cara é vim te hackear. E-mail. Samukitadasorte.gmail.com Senha azarado123 Ele passou. Eu não acredito que ele caiu no golpe mais antigo do mundo. Samuka foi hackeado. E eu acabei de ser expulso do clube em japonês. Eu... Eu tô bugado. Meu coraçãozinho não vai aguentar. Eu vou ligar pro Samuka agora pra ver o que tá acontecendo. Um abraço do Lucão. Eu mereço. É tanto azar. Fiquem com Deus. Tchau. Eu hein. Esse Samuka se mete em cada uma. Tchau. 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 Obrigado.